Bom pessoal, estou fazendo um videozinho extra aqui hoje porque quero ter uma conversa rápida com vocês. Vou tentar ser o mais breve possível. Quem acompanha o meu trabalho na rede sabe muito bem que dentro do possível eu evito ficar colocando durante o vídeo toda hora apoio o canal, torne-se membro colocando QR Code. Por quê? Porque eu acho extremamente inconveniente isso e aquilo que eu não gosto de assistir eu tento não fazer aqui por uma questão de coerência. Sempre que eu falo sobre formas de apoio é no final do vídeo, que é essa tela aqui que vocês estão vendo, que é a tela de todos os dias. Faço isso durante dois, três minutos no final do vídeo porque, segundo eu penso, a pessoa que gosta do trabalho vai assistir o vídeo todo, vai chegar lá no final, ver as formas de apoio e aí ela vai apoiar se for do seu interesse. Uma vez por mês eu coloco essa tela no início do vídeo e isso por sugestão de vocês, que foi uma sugestão ótima que eu recebi aí de alguns de vocês porque vocês disseram o seguinte, Thiago tem gente que não assiste o vídeo inteiro, então tem gente que nem sabe das formas de apoio. Tenta colocar no início do vídeo isso e eu coloquei e vi que algumas pessoas entraram em contato e falaram Ah, Thiago, realmente eu não sabia que tinha formas de apoio e ainda bem que tu colocou no início do vídeo porque eu não costumo assistir todos os temas. Eu assisto alguns no início e às vezes eu seleciono e depois eu acabo não vendo até o final, então foi bom ter feito no início. Só que esse mês eu não fiz isso em nenhum vídeo, acabei esquecendo porque estava focado nos assuntos e esqueci de colocar as formas de apoio e estou fazendo um vídeo extra para falar sobre isso no último dia do mês porque eu acabei esquecendo realmente. Acho que eu não fiz isso, porque eu me lembro e não coloquei isso no início do vídeo. Então estou fazendo isso agora, até porque, e essa é uma mensagem que eu tenho colocado e importante no final dos vídeos, apenas os anúncios não conseguem manter o meu trabalho. Eu não conseguiria manter um trabalho diário aqui com vocês se eu fosse depender apenas dos anúncios que aparecem no meu vídeo que são colocados pela rede. Eles não conseguem garantir para mim a minha manutenção, o meu sustento, entendeu? Justamente por isso, os apoios que vocês dão, o apoio financeiro que as pessoas individualmente contribuem aqui para o canal é o que mantém o meu trabalho. E é justamente por isso que eu sou imensamente grato às pessoas que apoiam, porque o meu trabalho é um trabalho realmente independente. Eu não tenho nenhuma relação com ONG, eu não tenho nenhuma relação com partido, eu não tenho nenhuma relação com empresa, produtora. Esse trabalho sou eu aqui gravando, estudando, fazendo capinha, elaborando os slides aí para vocês. Sou eu, eu que mantenho o canal, respondo os comentários, não existe ninguém mais, não tem produtora. Então é um trabalho 100% independente. E assim como o trabalho editorial aqui, eu escolho os assuntos baseado naquilo que, segundo a minha percepção, é o mais correto. Não há nenhuma influência política, nem econômica na hora de eu selecionar os meus trabalhos, os meus temas que eu faço aqui. Justamente por isso, eu fico feliz que pessoas apostem num trabalho independente e que eu consiga escolher os assuntos conforme a minha percepção como professor de geografia. Eu seleciono os temas por questão de relevância geopolítica e não para agradar A ou B ou para fazer polêmica A ou B que seja interessante para um certo grupo. Justamente por isso eu acho fundamental e agradeço muito o apoio de pessoas que apostam num trabalho independente. Eu sou imensamente grato e sempre faço questão de comentar isso aqui para vocês. Outra coisa importante, um vídeo recente, até por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui também, ele acabou furando aquele teto de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas que são, que é o teto aqui do canal. Normalmente tem aí 4, 5 mil pessoas acompanhando o trabalho, 6 mil pessoas quando o vídeo agrada ou ele interessa a mais gente. O tema é agradável a mais gente e um dos vídeos esses dias acabou chegando a 10 mil, o que para mim é surpreendente porque eu tenho um teto ali e dali eu não passo. E olha, eu vou dizer que essas 5 mil pessoas que me acompanham, eu já acho surpreendente porque eu achei que ia ter umas 100, 200 pessoas acompanhando o meu trabalho aqui na rede e acabou chegando a essas 5 mil pessoas diárias. Eu acho um alcance bem interessante, tem 20 mil pessoas inscritas no canal, umas assistem um vídeo e outras não, então tem essa questão aí. Claro que todas as 20 mil, a maior parte nem está assistindo mais. Isso é normal, é normal da rede. Mas a questão é a seguinte, um vídeo furou aí o teto e chegou a 10 mil pessoas, o que também não é muito, mas chegou e deu um número X de pessoas inscritas que talvez não saibam que tem formas de apoiar o canal. Aviso vocês, pode apoiar o canal por esses caminhos aqui. Boleto bancário cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí nas letrinhas em vermelho, o link está na descrição embaixo do vídeo. Pode apoiar pelo Pix, o Apoia-se é uma plataforma de apoio virtual. Até agora tem funcionado super bem, tanto para mim quanto para as pessoas que apoiam pelo Apoia-se, não deu problema nenhum. Pode apoiar pelo Pix, que está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail, tem gente que coloca telefone como chave Pix, tem gente que coloca o número do CPF como chave Pix, tem gente que coloca o número do CNPJ como chave Pix, eu coloco um e-mail, se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta.gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês vão poder fazer a doação de vocês. É uma ajuda solidária, tanto pelo Apoia-se, boleto ou cartão, quanto pelo Pix, quanto pelo Seja Membro, vocês é que selecionam o valor do apoio. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo, ajuda quem quer e ajuda com o quanto quer. É a minha proposta aqui, quem pode apoia, quem está na crise, não tem condições, compartilha, não pode apoiar, eu entendo completamente porque a crise pega mesmo. E eu fico feliz que pessoas que não podem contribuir, ainda assim, possam assistir aos conteúdos. Quem pode apoia, quem não pode ajuda como pode, compartilhando ou comentando para gerar engajamento. E assim a gente vai tocando o canal e ele tem avançado e eu sou imensamente grato. Então assim, trouxe aí uma discussãozinha rápida sobre as formas de apoio, trouxe aqui o meu agradecimento também. Dentro do possível, eu sempre vou relembrar vocês que existem formas de apoio e eu acho interessante e muito positivo que as pessoas apoiem não só o meu trabalho, como os trabalhos independentes que aparecem por aí, porque eles são fundamentais para oxigenar a discussão, sair da mídia corporativa e até dos grandes trabalhos da mídia alternativa, porque também tem uma mídia alternativa que também é bancada por partido, por empresários. Então, poder ter essas opiniões divergentes aí é muito importante e eu fico muito feliz que existam pessoas que acreditem e apostem na mídia independente. Aqui, no caso, não é uma mídia jornalística, embora eu baseie todo o meu trabalho em notícias, é um trabalho de um professor de geografia que faz análises geopolíticas a partir das notícias dos temas internacionais. Mas é um trabalho independente, é uma mídia independente, é mídia alternativa, embora pequena, mas que tenta, dentro do possível, cumprir o seu papel aí de qualificação do debate público. Então, estou trazendo aqui as formas de apoio. Outra coisa que acontece em canais desse tipo, que falam de política ou geopolítica, é que o cara fala uma coisa, o cara não gosta, ele deixa de apoiar, ele não assiste mais. Tem muita gente que não gosta do divergente, tem muita gente que enjoa do trabalho. Então, assim, sempre tem gente que apoia e deixa de apoiar, tem sempre alguém novo chegando para apoiar e por isso eu sempre mantenho esse aviso sobre os apoios aqui. E, coisa importante, eu nunca vou deixar de falar algo porque eu acho que o fulano não vai gostar e vai deixar de apoiar o trabalho. Isso não existe para mim. Desde o início eu falei, eu firmo esse contrato com vocês, eu jamais vou mudar a minha linha de pensamento porque isso pode desagradar a X, Y, Z pessoas ou grupos, entendeu? Eu vou seguir falando o que eu acho que tem que falar. Muitas vezes eu falo coisas que geram uma discordância enorme em relação a vocês, muitos de vocês vêm e me xingam, aí não tem mais conversa, e muitos de vocês vêm e argumentam. Vocês podem perceber que tem vários comentários discordando educadamente e a gente entra num diálogo. Como é só controlagem, ironia, xingamento, não tem mais como, entendeu? Daí tu queimou as pontes comigo. Agora, veio discordando educadamente, abriu uma conversa, não tem problema nenhum. E aí a gente leva a ideia à frente. A discordância é saudável. Então, trabalhos desse tipo sempre tem isso. E eu firmo com vocês, sigo reafirmando o mesmo que eu faço desde o início do canal. Eu jamais vou deixar de falar algo por causa de medo de desagradar ou perder inscritos ou membros. Isso jamais vai acontecer. E vez ou outra eu falo coisas que vocês discordam completamente. Mas isso é da própria vida. Dito isso, então... Ah, tem a última forma de apoio, é o botão seja membro ali, né? Que fica embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, porque a rede exige que eu coloque ali faixas de valor. Então, são as três formas de apoio. Tem outras formas de apoio aí que é tipo um comentário, um valeu, se eu não me engano, que é da rede, como se fosse um super chat, mas para vídeos gravados, que vocês também podem contribuir. Toda contribuição é bem-vinda e toda contribuição ajuda a manter o canal. Então, eu só tenho a agradecer quem apoia. Claro, estou prestando trabalho aqui também para vocês que se informam diariamente. Então, não é questão de estar fazendo... Não é, é uma troca, né? Eu sou importante para a tua formação de consciência e tenha retribuição de alguma forma, dentro do possível, se tem condições. Então, existe essa via de mão dupla. Sempre troco ideias com vocês aí pelos comentários, respondo quando me perguntam. Então, é isso. Só tenho a agradecer a vocês por manter o trabalho, a possibilidade de um trabalho e um trabalho independente, que tem me feito bastante feliz. Tenho gostado muito de fazer esse trabalho na rede. Para mim foi surpreendente. Sempre fui um cara muito de sala de aula, de contato direto. E estou trabalhando na rede há algum tempo por causa da confiança de vocês no meu trabalho. E que, claro, me permite chegar a mais gente do que se eu fosse dar aulas e chegar um por um. Demora muito mais tempo do que esse trabalho na rede aqui me permite. Então, sou imensamente grato. Vou parando por aqui. e deixo aí, desejo a todos, um bom final de semana. Na segunda-feira a gente volta com mais assuntos. Se não assistiu o vídeo do dia, ele já foi publicado aí. Não é esse aqui, tá? Esse aqui é um vídeo extra que eu gravei. Então, tá? Tchau, tchau pra vocês.